Música Olá pessoal, eu sou o André e hoje eu vou fazer os melhores episódios de Ash Teru Baby Então quem deu a sugestão vai estar na descrição, cheio de relação e vamos lá Episódio 1, nesse episódio a gente acompanha o protagonista que é forçado por sua família a cuidar da pequena Yuzuyu E assim a gente começa a ver a relação deles crescendo E é isso que o episódio é bom, porque ele introduz muito bem o que vamos ver nesse anime E de como vai ser o tom do anime, dramático e intimista Quarto episódio, nesse episódio a Yuzuyu e o Kipei estão tudo bem ali Até que uma garota apaixonada pelo Kipei acaba querendo tirar satisfação porque ele está cuidando de uma criança Qual o grande lance desse episódio? Esse episódio é muito bom porque desenvolve os personagens e tem um arco muito bacana entre os dois Episódio 8, nesse episódio a mãe do Yuzuyu mandou uma carta para ela que diz que pegaria ela quando ela ficasse mais forte E esse episódio é muito bom porque desenvolve bem a relação do Kipei com a Kokorono, que é a namorada dele Episódio 20, nesse episódio aparece uma prima da Yuzuyu querendo pegar ela para morar na casa dela E qual é o grande lance desse episódio que torna ele muito bom? O desenvolvimento é maravilhoso e tem toda uma crítica social do tipo como a sociedade acaba pressionando ela A ponto da personagem querer se matar para acabar com toda essa dor Episódio 24, nesse episódio a gente fica sabendo mais sobre a história da Kokorono Que ela nunca superou o luto de sua mãe E aí então ela não vai para a escola, então aí os protagonistas acabam se preocupando E é isso que o episódio acaba sendo bom Porque ele desenvolve muito bem a relação dos personagens e fala que fala sobre o luto Um tema muito complexo de falar E esse foi o vídeo de hoje, se você gostou do vídeo se inscreve no canal, ativa o vídeo, comenta no seu like Dê sugestões de vídeo que você quer ver no canal Também não esqueçam de ativar as notificações e deixar o like caso gostem dos meus vídeos Então só um drag, tchau